Era pra ter sido PS, shot Esse jogo está bugado Só matei o da frente e o de trás Ficou cagado Essa ficou boa Receba 1, 2, 3 Palminha, palminha Fala, meus cupiancha Ah, não vou entrar nessa partida O time azul tá ganhando de 3x0 Eu entraria se eu estivesse no time Que estivesse perdendo pra poder ajudar O time que tá perdendo a vencer Que lindo, cara Esses dias teve um inscrito Esses dias não, foi hoje que eu li esse comentário Hoje, hoje Um inscrito falou que era pra eu fazer um vídeo rimando Porque ele gostava das minhas rimas Esse cara me matou Acabei de me vingar E a partir de agora ele não vai mais me matar Com o sabre eu faço uma coisa de louco Mas com a minha sniper eu meto o pipoco Por quê? Porque eu sou o terror O de ofiseira é o melhor jogador Pegou essa rima Essa improvisação Passei o sabre nesse louco Ele vai ficar bravão Eu não tô bom das rimas Eu não tô bom das rimas hoje Pode ruxar Eu vou te derrubar Eu sou o de ofiseira E você vai chorar Não consegui rimar Não consegui rimar E esse rasque Acabou de me matar Receba O cara tá tecando aí, irmão Eu achei que eu ia matar Mas estou a chorar Porque esses caras Não param de me matar A minha sniper está estragada Tecando os inimigos Vou desistalar esse jogo Pra minha saúde Ele é um perigo Ei Agora eu vou focar em matar, gente Não vou ficar rimando e morrendo Caga na minha boca, filho do mapu Olha essa bosta Só teca essa merda Tecou de novo Eu tenho que dar dois tiros Pra matar os inimigos Mas eu tomo um E eu sou destruído Segurar essa bala na cara Segura essa bala na cara Vamos ver então na faquinha Vinicius, fala qualquer palavra Pra eu fazer uma rima Abacaxi Abacaxi é muito bom Eu adoro degustar Principalmente gelado Antes do jantar Abacaxi com whey Pra ficar monstruoso Mano Com whey de chocolate Fica muito gostoso Ei Esse é o de ofiseira O melhor da improvisação Pena que no jogo Ele não é mais não Ele está muito ruim Está vencido Mas Morreu mais um inimigo Agora eu vou ruxar Em geral eu vou matar Senão o meu nome Eu vou trocar Ah, tecou Toma rapá Vou ter que ir no cartório Pra meu nome alterar Já que ninguém Eu consigo matar Estou muito ruim Estou horrível Estou tendo que me aposentar Vou ter que descobrir outro jogo Para me estressar Receba Oh Que? Tecou uma sabrada Isso é impossível Esse jogo está incompreensível Não tem explicação Jogo sem noção Estressa todo mundo Toda a população A comunidade do Point Blank Não aguenta mais jogar Essa Sniper Não para de tecar É um estresse Eu tenho até vontade De chorar Quando que eu vou ter Um Sniper Que não vai tecar Agora foi bom Agora foi legal Eu sou de ofiseira E eu sou sensacional Para com isso Para de rimar Foca em jogar Foca em matar Vou cair aqui E vou te destruir Se matar o meu amigo Eu vou te sucumbir Você morreu Toma uma sabrada Tem o olhinho azul Que bonita a tua cara Piscando é fácil É mole É lindo Quero ver matar o Jolf Com o seu respal sumindo Receba Tá? 14 barra 9 Fazendo improvisação Eu estou tão ruim Que não mato ninguém não Antigamente Meu freg era bem melhor Mas atualmente Morri de novo Morri de novo Morreu para o Madeirão Eu estou bem desligado Do chat hoje Caraca Eu vou morrer para o Madeirão de novo Não Perceba Eu estou horrível Não dá para negar Essa patente E eu não consigo jogar Sou uma vergonha Para essa geração General Conta Comprada Com meu nome Nome É João Era para ter sido PS Shot Esse jogo está bugado Só matei o da frente E o de trás Ficou cagado Essa ficou boa Receba Espera Essa bosta Essa bosta Dessa arma Que só teca os inimigos Mas eu tomo um tiro E eu sou destruído Ongame Eu vou te visitar Vou arrancar o roteador E rasgar o seu sofá Toma uma sabrada Toma uma sabrada Caí Não era para ter caído Jogando e rimando A palavra de hoje É rima E eu comi a tua Brinks A palavra chave Serve para eu saber Se tu assiste todo o vídeo Está dando para entender A palavra de hoje É rima Já que o conteúdo Está sendo improvisado Eu estou fazendo aqui É no ao vivo Não tem nada decorado O meu nome é de ofiseira Tenho 24 anos Além de bonito Cheiroso e gostoso Eu sou muito poderoso Quê? Hum 24 E esse aí É o meu primo Ele é muito preconceituoso Ele é louco E não acha Você me interrompeu Agora eu vou ter que te zoar Seu cabelo de fogo Eu sou a mosca Que passou na sua sopa Que isso Que pousou na sua sopa Entrou aqui no meio E tomou uma sabrada na bunda Acabou meu explosivo extra Caraca Vou ter que pegar um cashzinho Com a Good Games Para quem não sabe O canal é parceiro da Good Games Se for colocar cash Coloca pelo link E aí na descrição Nesse vídeo Que você vai estar Ajudando o canal Opa Tem um cara Será que eu vou ganhar Será que eu vou perder Você vai ter que assistir Para saber Tudo rimadinho Tudo improvisado No canal do Diofzeira Não tem nada decorado Se eu chá pela lixeira Vai tomar Se eu chá pelo caminhão Também vai tomar Não importa o lugar Que você aparecer Diofzeira Vai derrotar você Se você assistiu o vídeo E não deixou O seu like Vai tomar No meio do seu Brinks Plantaram na Plantaram na Um eu já matei Pra ajudar Vamos lá Pra desarmar Pra gente não perder Matei mais um E esse round Eu vou vencer Desarmando Desarmando Bata a palma Desarmando Desarmando Bata a palma O que eu fizer É o melhor Diof é sensacional Se você gostou Do vídeo Chupa o meu Brinks Acabou meu Explosivo Existe Vou ter que Comprar mais Ah irmão Veio pro meu Lado Pra entregar Onde eu tô Aí é foda Não sabe usar o shift Ô cavalo Pau no ar O cara Veio correndo Do meu lado Igual um Cavalo Ah que mentira O cara Tomou uma facada E não morreu Que mentira Mentirosa Ai Piro da Pum Alguém me estragou Meu sabre Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Temos vídeos novos Todos os dias Ao meio dia E as 6 da tarde Também Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Do João Não me mata Por favor Eu não tenho nada Não me mata Não me mata Não me mata